E aí rapaziada, esse é o vídeo na área, mais um vídeo aqui começando para o canal e hoje eu quero trazer um vídeo aqui para vocês sobre a nova função da Flowtech, a função JDM. Na verdade não é esse o nome da função, é eu que estou inventando aqui. Eu achei esse o nome dessa função tão legal que eu testei no meu carro, quero mostrar para vocês como vocês fazem para ativar como é essa função lá no meu carro. Eu fiz uns vídeos lá andando com o carro para ver como ela funcionava e foi da hora, velho. Então eu quero mostrar aqui hoje para vocês, mas antes eu vou falar um pouco sobre essa função e tal e tudo mais, beleza? Então se você curtir esse vídeo aí, deixa o seu like que fortalece para caramba o canal, se inscreva se você não for inscrito e ative e veja se as suas notificações estão ativadas. Também curta a gente no Instagram que vai aparecer logo aqui embaixo aqui também e considere ser também membro aqui do canal também, dá uma olhadinha logo aqui embaixo no Seja Membro. Então vamos para a explicação aqui que é o seguinte, então o que que se consiste essa configuração rapaziada? Ela vai dar os pipocos no escape só que no limite de giro. Hoje para quem conhece o 2-step você aperta um botão que pode ser um botão no painel do carro, pode ser na alavanca, pode ser no pedal da embreagem, pode ser várias coisas. Então ao apertar esse botão, no pré-configurado dele, por exemplo, se você deixar 4.500, quando você chegar no 4.500 ele vai atrasar ponto, vai encher a turbina se o seu carro for turbo e vai começar a dar os pipocos no escape. No caso dessa configuração, ela funciona o seguinte, ela funciona da mesma forma, porém ela só vai atuar a dar esses pipocos no escape quando você chegar no limite de giro. Ou seja, se o seu carro corta com 6.000, 7.000 ou 8.000 RPM ou a mais, quando você chegar no limite ele vai começar a dar esses pipocos no escape como se fosse o 2-step. Você sempre precisa ficar apertando o botãozinho. Então o 2-step ele é um pouquinho diferente, que é esse modo aí que eu vou mostrar pra vocês. E o modo de ativação é esse aí, que é totalmente diferente, que vocês vão ver a diferença, que o carro ele vai caminhar e ele fica dando os pipocos no escape, que é um Tzão. Há pouco tempo eu vi essa configuração na Flowtech, tem uma semana, que eu vi que ela estava lá e eu não tinha nem percebido isso. Eu ativei, fiz um teste com o meu carro e achei que é muito da hora. Lembrando também que isso aí pode ser prejudicial ao seu cabeçote, motor, turbina, então vale salientar isso. Use com moderação. Então rapaziada, abriu o aplicativo aqui da Flowtech, então ele já vem pra essa tela padrão, né, que é o primeiro que já mostra a tabela de injeção, map e tal. Então aparece essa tela, vocês vão vir aqui no menu aqui, lateral, que tá aparecendo mapas de injeção e vamos vir aqui, ó, em outras funções, que é o verdinho e vamos vir aqui em limitador de rotação. Vamos clicar aqui e aqui vai aparecer algumas funções aí na tela, onde vai estar o limitador de rotação, vai estar o tipo de corte, vai ter o sinal de RPM e a gente vai no último, né, que é o ponto de ignição no limitador de RPM, né, que aqui tá até desabilitado. O que que vamos fazer é habilitar e vamos escolher um ponto que o ideal pra dar os pipocos no escapamento é o sinal negativo, tá? Quanto mais atrasado, maior e menos espaçado é os pipocos no escape, então, ou seja, se você deixar aí menos 5, menos 10, ele vai dar uns pipocos mais espaçados. Se você usar aí menos 15, 20, 25, ele vai dar mais pipocos sequentemente com menos espaçamento. Então você pode aí fazer aí vários testes aí como 010, começa com 05, 010, 015, 20, 30, enfim, você vai fazendo os testes e veja o que vai ficar legal. No meu carro, o que eu curti foi colocar aqui, ó, um padrão de menos 20 graus. Deixa eu dar em enter aqui, ó, e boa, beleza, aí você vai lá, confirma, salva na injeção, não tá conectado aqui, então não tem como eu ler e nem gravar na injeção. E só gravar e, boa, você joga lá pra injeção e bacana. Agora eu vou mostrar ativando na injeção eletrônica. Já aqui na injeção, ó, a gente vai clicar aqui em cima, vamos entrar no menu, vamos aqui no verdinho, ó, que é outras funções, apareceu o nome ali em cima. Clica de novo, a gente vem aqui, ó, limitador de rotação, a gente clica aqui em cima aqui duas vezes, vamos ver que ele tá ativado. Não é essa tela que a gente quer. Vamos, também não é essa tela que a gente quer. A gente pula pra outra, também não é essa tela que a gente quer. Não é essa tela que a gente quer, é a última, né, é essa tela aí que nós queremos. Então, novamente, ela pode tá assim, né, no caso, se você nunca ativou, você vai lá, ativa. Eu já botei aqui, ó, menos 20, então você escolhe aqui, ó, pra cima ou pra baixo a quantidade de ponto que você quer aplicar. Colocando a quantidade de ponto que você quer aplicar, você só confirma e pode ir pra tela principal. Começa aí a dar aqueles famosos pipocos no escape, que são esses aí que eu fiz do meu carro. Ó, de novo, ó. Acho que... Então, rapaziada, só pra salientar uma coisa que eu não falei no vídeo. Esse pipoco já era possível você fazer, né, nas injeções que não tem essa função, você tem que alterar no mapa, tá? Até hoje você consegue ainda fazer isso. Só que com essa atualização dessa linha da PowerFT, facilitou ainda mais, porque você não precisa mexer no mapa. É só simplesmente ativar a função, coloca lá o quanto de ponto que você quer atrasar e pronto. Se você quiser ativar, você não precisa ir no mapa e alterar os dados novamente. É simplesmente você vai na função e desabilita. A ideia é somente essa. Se você tem uma injeção antiga ou de outra marca que não tem essa função que você tem que habilitar, você vai no mapa de injeção, justamente no corte de giro e atrasa o ponto lá, né, de acordo com o que você prefere e boa. Então, rapaziada, função bem simples de configurar. Depois vocês vão lá, fazem o vídeo, marque a gente aí pra gente ver como é que ficou o pipoco no seu escape, beleza? Então, se você curtiu mais essa informação, deixa o seu like aí, que fortalece pra caramba aqui o canal. Se inscreva-se no canal se não for inscrito e ative as notificações, beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu e aquele abraço.